No capítulo anterior, depois de Tamara pedir para Paulo levar ela junto no passeio, ele ri e diz que jamais sairia com uma aleijada. E sai. Ela já cansada de tanta humilhação, decidir ligar para sua mãe e pedir que ela a ajude pagando a fisioterapia e que agora está decidida a se recuperar e dar a volta por cima. Acompanhem hoje o desenrolar dessa história. Eu vou me recuperar, eu tenho férias. E ele vai ver, eu vou dar a volta por cima. Eu não mereço viver assim. Dois meses após fazer fisioterapia escondida. Nossa, eu nem acredito que eu consegui me arrumar hoje. Já fazem dois meses da fisioterapia. Eu vou conseguir surpreender ele ainda para que ele chegue. Como é que você conseguiu fazer isso? Ai, você viu? Tenho me esforçado bastante para conseguir evoluir a cada dia. É que você vive na rua, né? Você nem percebe. Mas logo, logo eu vou me recuperar, eu tenho fé nisso. Você viu como eu me arrumei hoje? Consegui trocar de roupa, passei até um batom. É, não, você vê. Parece que evoluiu bastante, né? Mas aí já está na cadeira de olhos. Não se empolga não, não crie expectativa. Porque é praticamente impossível sair dessa cadeira, viu?